Olá, sejam bem-vindos. Manuel Luís Goxa foi o escolhido de Toni Carreira para a primeira entrevista após a morte da filha Sara Carreira. Contudo, esta relação de amizade entre os dois nem sempre foi assim e não começou da melhor maneira. O apresentador foi uma das caras conhecidas a estar na plateia no Casino Estoril quando Toni deu o seu primeiro concerto após a morte de Sara. Na altura, Manuel Luís Goxa declarou Faz todo o sentido que aqui esteja pela amizade que tenho ao Toni e por aquilo que ele me permitiu, que foi ter a conversa mais difícil da minha vida. Eu não me esqueço que ele confiou em mim, que me escolheu a mim para aquela que foi a primeira e até agora a única conversa depois da tragédia que atingiu a família, acrescentou o apresentador. Este concerto de Toni Carreira foi o segundo que o apresentador viu do cantor, já que o primeiro foi no Zenit, em Paris. Segundo recordou Goxa, à revista Nova Gente, a relação de amizade que mantém com Toni Carreira não começou bem. O desentendimento entre Toni e Goxa aconteceu precisamente quando ambos se encontravam na rádio comercial e o cantor o convidou para um concerto. Goxa não aceitou o convite e disse Não é bem o meu género de música, mas respondi-lhe com bons modos. Quando eu digo que não é o meu género de música é porque o meu género é a clássica, mas o Toni inscreve-se naquele tipo de cantores românticos que ouvimos com muito agrado. De uma coisa tenho a certeza, ele é um grande profissional, com um grande respeito pelo público, tenho-lhe o maior respeito. Foi por uma petulância da minha parte, há uns 8 ou 10 anos, eu entrevistei-o para aquela série de entrevistas que fiz e, nessa altura, pedi-lhe desculpas. Lembra o apresentador, recordando o que aconteceu anos atrás. Com o passar do tempo, este incidente ficou para trás. Na altura e também agora, Manuel Luís Rocha pediu desculpas a Toni e atualmente recorda o sucedido com gargalhadas. Se gostou deste vídeo, já sabe, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.